Sendo sincero aqui com vocês, esse carregador é uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos dias. Ele é de uma marca nova chamada Covol, eles têm uma loja oficial no AliExpress, tô deixando um link aqui na descrição. A loja foi fundada no dia 9 de março de 2022, eu nunca tinha ouvido falar deles. Eles mandaram e-mail pra fazer parceria com o canal, eu aceitei achando que era um carregador normal que eles estavam me mandando. Eu recebi ele ontem em live e pra nossa surpresa ele é um carregador de 140 watts. Quer dizer que ele consegue carregar dois desse meu computador, talvez, que eu acho que é de 65 watts, tudo na velocidade máxima e com muita segurança. Eu entrei no site deles depois e eles têm ali um monte de precaução, um monte de tecnologia embutida aqui dentro. E segundo eles, você pode usar esse carregador pra carregar o dock do seu Switch. O preço original no site deles é esse, mas nos próximos três dias depois que eu publiquei esse vídeo, ele tá saindo pela metade do preço e também tem uma roleta que você pode ganhar um desconto exclusivo. Eu já vou mostrar pra vocês o site oficial deles, mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera, haverá um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Aqui no site oficial deles ele tá 89 dólares e 99 centavos, mas até o dia 1º de julho ele tá saindo pela metade do preço lá no AliExpress. Aqui no Ali a gente ainda pode combinar alguns cupons, por exemplo, clica aqui no laranja, pega o cupom maior que tiver, o 55. Depois seleciona o modelo que você quer. Eu recomendo que você compre a versão europeia, que é a mais compatível aqui no Brasil. Depois você usa o cupom COVOL666, que eu encontrei aqui dentro do site deles, pra você pegar 27,50 de desconto. Ele vai sair por 199 reais com frete grátis, um carregador de 140 watts. E eu fiquei até preocupado, falei, putz, 140 watts, é que ele não vai queimar os eletrônicos que eu tenho aqui em casa? Mas segundo o site deles, eles parecem ter várias precauções. Ele tem duas saídas, uma USB-C e outra USB-A. A USB-C, ela sai no máximo 140 watts e a USB-A, que é aquele USB padrão, é de 18 watts. E uma preocupação que eu tinha, como eu comentei, era se não podia queimar alguma coisa. Segundo eles, esse carregador é equipado com PD 3.1, PPS e QC 3.0, o que garante compatibilidade com virtualmente qualquer aparelho celular, tablet ou laptop USB-C. Eles têm garantia de 18 meses e suporte ao consumidor pro resto da vida. Como eu mencionei antes, ele consegue carregar o meu MacBook utilizando esse cabo, que tem a entrada de uma ponta USB-C e a outra adaptada pro meu computador. Eu comprei isso aqui no AliExpress também. E ao mesmo tempo, com a saída USB-A, ele pode fazer o carregamento turbo do meu console portátil AYN Odin. E sem contar uma das maiores vantagens é ele funcionar com switch. Toda essa potência, essa segurança e essa qualidade que ele tem, eu já sei exatamente pra que eu vou usar ele. Ele pode ser o tipo de carregador que fica pra sempre ali no seu escritório ou do lado da sua cama, e você nunca tira ele dali. Mas por enquanto, pra mim, eu vou deixar ele no topo da minha mochila. Porque atualmente, sempre que eu vou viajar ou alguma coisa, eu tenho que levar um carregador pro meu computador. Eu tô saindo com o carregador original do AYN. Quando eu levo o meu switch, eu sou obrigado a levar o carregador dele também. Mas a partir de agora, eu acho que isso é coisa do passado. Muito obrigado, Koval, pela parceria inesperada. Foi a melhor surpresa que eu tive nos últimos dias. Espero que a marca continue com essa excelência aí no AliExpress. E agora eu quero perguntar pra você, quais suas percepções sobre o aparelho? Quais utilidades você consegue enxergar pra ele? Porque cada pessoa tem eletrônicos diferentes. Eu pensei aqui em carregar meu Macbook, o meu Odin, dá pra carregar meu iPhone, quem sabe o switch. 140 watts, o que dá pra fazer aqui dentro? Me conta aqui nos comentários. Lembrando que tem link de tudo aqui na descrição. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre, eu volto no instante. E aí E aí E aí E aí E aí